Bom dia meus amigos! Bom dia pra quem está indo carregar Poderia estar em São Paulo de novo hoje Hoje não, né? Poderia estar em Curitiba uma hora dessa Eu dei de boa descarregando Até eu cheguei aqui em Itapemí Madrugada, era de 4 horas da noite 4, 5 horas Mas, gostei ali, né? Foi pra descarregar às 7 horas da manhã Foi pra descarregar Aí descarreguei Ainda descarreguei na avenida Onde eu falo, falei Colei o café Tinha falado que é em bilhetes Tá louco, fica vazio Me avisa que tem café do céu Descansei bastante Tá pegado Lá em Guarulhos, carregar uns 4 pallets de pinga Depois eu chamar um complementinho E se jogar, né? Eu queria tomar um café Eu tô morrendo da fome Vou ver se eu passo ali na rua do Mercado Livre Pra tomar um café ali E aos gureira, não adianta Fazia tempo que eu andava um perdido nesse A última vez que eu andava um perdido nesse Eu dormi o dia todo, hein? Eu tava com o Carbo Azul E caí lá no Alicotinho Eu dormi o dia todo na Alicotinho Lá tem o Rancho da Palma Eu acho que é o Rancho da Palma Quanto é assim? Eu dormi o dia todo na Alicotinho Só que era uma sexta-feira ali Mas quanto mais o cara dá, o maior o cara quer dormir Olha, tinha desgraça, né? Que que é isso? Ó o Muniçotinho Rezão do Muniçotinho Parar ali e tomar um cafezão, né? Bem... Porra, alguns minutos é só que eu dei o café da manhã Nem da noite e do meu lanche Não necessito de um cafezinho da manhã cedo, cara Que vai reiniciar o dia, né? Se não, eu tomava o alicotinho Já foi ali o dia enorme, hein? Tem que ter a cafezão, né? Se não, não dá boa Seu favor Tchau, obrigado E acho que é o que? Onde vai carregar? Carregar... Carregar só quatro pallets Tem que ir atrás do complemento, hein? Não é pra acabar, né? Cê tá doido Tirar agora pra ajeitar, né? Quer ver como é que eu vou fazer pra carregar esses... Esses quatro pallets Vai tentar ir num lugar bom que... Pra não ficar traseiro nem dianteiro, né? Deixar nessa sombrinha aqui dentro Ou vou lá pisar com a motinha Também tem essa opção Pelo menos o carro no grau tá... Passei uma água segunda e não... Não peguei chuva? Só o ouro Passei... Passei... Passei uma tora aqui, o cara me deu lá Cê tá doido Ó... Os abrião... Eu achei que ia ser mais difícil pra... Pra atar que o Marcio falou que era dentro do aeroporto É... Mas não, né? Aqui fora... Sei lá... Vamos ver se vai demorar agora pra carregar ou não, né? Espero que não, né? É... É, meus amigos... Espero que eles me carregue antes do meio-dia, né? Dá uma pé, né? Cê tá doido Uma sombrinha dessa aqui ainda... Eu, que quase nem gosto de dormir, né? Tadinho, paga pra dormir... Não gosto O ruim do cara carregar... Pouca coisa assim, né? Porque daí o cara tem que carregar complemento E o ruim de carregar complemento... Aí daí tipo... Eu vou carregar quatro palhas Tá... Tem que passar a cantoneira, duas cintas, abrir lona e amarrar Porque é obrigado, senão cai tudo Aí eu chego na coleta pra fazer a coleta Tipo, vou carregar um complemento, daí eu vou chegar Tem que desamarrar tudo, tirar a lona, tirar a cantoneira, tirar a cinta E depois amarrar tudo de novo Vira um amarro e desamarro, amarro e desamarro e caiu Meu Deus do céu É pra acabar, vamos agora fazer o tiro É o que temos pra hoje Tinha a carguinha ontem, mãe Foi dormir, né? Tinha a carguinha filé Aí dormiu E hoje tem que aprender Tem que pegar a bucha Pra ver Pra ver as filé O cara tá aqui Agora que nem acho complemento pra mim ficar pra amanhã Fazer só uma viagemzinha, tá bonito Ai, tô meio ruim Meio desanimado de novo Ai, 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 ai Vamos ver o que vai dar tudo isso É pra acabar, meus amigos Vai já 11 horas Não sei que horas que eles param pro almoço Não sei se param também Sei lá Tão descargando aquele caminhãozinho lá Uh, caiu tudo, tio Deu, foi Já, meus amigos, é isso aí Vamos ver O que vai dar certo De carregar os compro... Achar complemento pra carregar, né? E acompanhando os próximos episódios Já deixe seu like Se inscreva Comenta Compartilha Nós, hein? Temo junto Tchau